Boa noite Tapema, começando mais um direto no plenário, num formato diferente hoje. Ocorreram alguns probleminhas técnicos e a gente resolveu sentar aqui, né Juliano? Enquanto a equipe se preparava, a gente resolveu sentar e esperar, porque senão... Já que nós sentamos, a gente sentou, a gente ficou, né? Vamos aqui mesmo. A gente vai ficar sentado e vai fazer o programa inteiro sentado. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje aqui na Câmara de Vereadores de Tapema. Começando pela indicação do vereador Ari, que pediu para a colocação de mais placas explicando sobre a importância de não se praticar esportes náuticos onde tem pesca da tainha em Itapema. Isso é embasado numa lei municipal, né? O que essa lei diz, tu sabe sobre essa lei municipal da pesca da tainha e do esporte náutico durante essa temporada de pesca? Ela vem, na verdade, essa lei já é uma lei até bem antiga, ela vem auxiliar o pescador artesanal, que nessa época da tainha quem mais é prejudicado pelo surf, pelo jet ski, pelas lanchas voadeiras que ficam perto da praia. Então há uma limitação de distância que pode ficar esse tipo de embarcação e coisa da praia para poder não prejudicar a pesca da tainha, que apesar desse ano está bem complicada porque está difícil de peixe. É, mas chegou ontem lá em Bombinhas e deu 7 mil tainhas. É, ela vem com frio, né? Vai esfriando e vai aparecendo pouca tainha. É, disse que amanhã vai dar frente fria. Ontem a gente foi lá cobrir em Bombinhas a pesca da tainha, fiquei todo molhado e ganhei uma tainha, eu e a Brunella, repórter, que a gente foi lá. Eu não como peixe, mas minha mãe adorou, né? Vai fazer aquela tainha fim de semana, tomara que fique boa. Na tribuna, o vereador Xepa falou um pouco sobre ações de que ele vem... Uma das ações, uma das pautas que guia a legislatura do Xepa é o combate às drogas, né? E ele relembrou um pouco dessas pautas, falando que amanhã, amanhã é o Dia Mundial de Combate às Drogas, e ele relembrou e falou da importância dos vereadores trabalharem em parceria com a comunidade e o Poder Executivo nessa questão do combate às drogas. Então vamos para os projetos de lei, né, Juliano? Hoje teve o projeto de lei número 56 de 2019, ele vem instituir o Programa de Prevenção da Violência Doméstica em Itapema, ele foi aprovado por unanimidade, é um projeto IAGAM. E também teve um pedido de regime de urgência. O que esse regime de urgência pediu? Ele foi aprovado no final, o projeto de lei que entrou em regime também foi aprovado. O que aconteceu ali? Esse projeto deu entrada na casa na sessão passada, era o projeto número 69. Ele prevê a concessão de auxílio para os estudantes que consigam algum concurso, alguma premiação, alguma coisa tanto fora do Brasil como dentro do Brasil, que poder subsidiar esse custo que ele vai ter nessa nova empreitada de ensino dele. Os vereadores acabaram apresentando uma emenda para que esse projeto atinja a rede pública, privada e a rede estadual dentro do município. Porque a estadual estava fora, então o pessoal do primeiro, segundo e terceiro ano não seria contemplado por esse projeto. A gente tem duas escolas grandes estaduais aqui dentro do município, que é o Olegário e o Ionita, é isso? E com essa emenda, então apresentada verbalmente pelo vereador Tanaka, mas ela é assinada por todos os vereadores. O projeto também inclui as escolas estaduais dentro de Itapema nessa bolsa, nesse auxílio que o Poder Executivo, o Poder Público vai dar aos estudantes. E também teve no final ali um parecer contrário da Comissão de Justiça ao PL 02-2019, que trata da proibição de fogos e artifícios em Itapema. Eu acho que nesses três anos que eu estou aqui, é o primeiro parecer contrário de uma comissão que eu vejo. Eu quero que você explique um pouco o que é esse parecer, por que ele foi votado ao contrário, o que aconteceu ali. Teve até uma discussãozinha, um pouco acalorada, mas no fim deu tudo certo e o parecer foi negado. Na verdade, todo projeto de lei que ele tramita pela Câmara de Vereadores, ele passa pelas comissões. A Comissão de Legislação e Justiça cabe analisar a constitucionalidade do projeto. Apesar do parecer da Procuradoria, que é um órgão auxiliador, sido favorável à constitucionalidade, os dois membros, o Tanaka e o Iagã, entenderam que o projeto era inconstitucional e o vereador Shepa acompanhou a Procuradoria. Então, como a comissão trabalha em colegiado, foi dois votos a um e esse parecer foi pela inconstitucionalidade. Sempre que um parecer é pela inconstitucionalidade, ele tem que vir ao plenário, para o plenário ratificar ou não essa inconstitucionalidade, que foi o que aconteceu. O plenário votou contra o parecer da comissão e agora o projeto volta a tramitar nas comissões para poder analisar e vir ao plenário. É um projeto que trata de fogos de artifício, de proibição de estouro desses fogos de artifício que façam barulhos, permitindo apenas aqueles fogos mais silenciosos. Então, agora o projeto volta a tramitar nas comissões e provavelmente, semana que vem ou na outra, acaba vindo a votação ou projeto e não mais o parecer. Eu acho que essa votação desse parecer contrário foi interessante até para a gente falar que a voz final mesmo, a decisão final é da democracia e do voto em plenário, independente do parecer ser contrário ou a favor. Me diz uma coisa, se por acaso toda a comissão votasse ao contrário do parecer, ele viria plenário mesmo assim? Ele sempre tem que passar pelo crivo dos três vereadores? Sempre que ele for pela inconstitucionalidade. O parecer sendo favorável, ele vai tramitar pelas demais comissões. Mas sempre que ele for pela inconstitucionalidade, o plenário tem que decidir se realmente é inconstitucional ou não. O que a gente sempre comenta, né, Matheus? O plenário é soberano, então aqui a decisão final é sempre do colegiado. Então é isso, Juliano, muito obrigado pela participação hoje. Foi um programa um pouquinho mais morno, a gente está sentado com sono, uma semana que vem a gente volta em pé, brincando um pouco mais, falando um pouco mais, sorrindo um pouco mais. E muito obrigado a vocês por terem acompanhado até aqui essa sessão e o direto do plenário de hoje. Lembrando que toda quinta-feira tem em Jornal da Câmara ao vivo a partir das oito horas aqui no Facebook e mais informações como essa vocês podem ler no nosso site, tapema.se.lege.br. Quer deixar um abraço pessoal, Juliano? É só dar o boa noite então a quem nos acompanhou, muito obrigado. Valeu.